Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET E o objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é o que? Eu vou estar mostrando um indicador que mostra a força do mercado, vela por vela Muito legal para usar no scalping ou no day trade de poucos pontos Para você que usa mini dólar, mini índice, dá para usar no forex E algumas ações também, ele é interessante, criptomoeda, tá? Como usar junto, eu vou mostrar ali o seu indicador simples, ele não é interessante usar junto Ou você utiliza ele com uma estratégia que você tem ou com uma linha média Que eu vou mostrar para vocês a configuração certinha Eu vou mostrar como instalar, serve para qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, tá bom, meus amigos? E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nós já temos 24 indicadores Que vão indicar como você entrar no mercado, como facilitar a sua vida no mercado financeiro E 70 vídeos que te preparam para operar no mercado financeiro São as playlists do canal, tá bom? Lembrando, qualquer tipo de operação no mercado financeiro independente Qual for o seu investimento, se eu vou perder dinheiro, não me responsabilizo Pelo menos as informações educacionais passadas nesse vídeo Com dedicação e muito estudo, é possível se me envergar no mercado financeiro Lembrando, isso não é um conselho sobre investimento Meus amigos, nós temos aí 2 vídeos por dia, 1 às 11 e 1 às 18 Talvez, talvez 3 vídeos por dia, tá? Comente, entra na aba comunidade do canal E vote, eu estou esperando 100 votos para tomar essa decisão Que é o quê? Se a gente vai fazer um terceiro vídeo por dia Sobre quem deu stick Eu tenho 120 vídeos mais ou menos sobre isso Ou se eu vou colocar às 11 horas junto com a parte teórica, tá bom? Temos as playlists, eu falei já para vocês aqui Temos duas aqui, 24 indicadores que ensinam você a entrar no mercado financeiro E 70 que te preparam para você estar operando, tá? Nosso canal é completinho, um conteúdo gratuito Não estou vendendo curso, não estou te enrolando Só peço em troca para você clicar no botãozinho vermelho e se inscrever, tá bom? Vamos ao que interessa, meus amigos Eu quero que esse vídeo fique rapidinho Porque não temos tempo Temos que ganhar dinheiro, meus amigos, tá? Então esse aqui é um indicador que é o seguinte, meus amigos Ele vem vela por vela mostrando Como que eu utilizo ele, tá? Você pode estar aperfeiçoando na sua estratégia Ou na estratégia 18, que é do canal, você pode estar incluindo Ou, simples, você vem, vem operando Aí ele vai começar a aparecer tendência de queda Tendência de queda A primeira seta abaixo, você faz a venda E deixa até aparecer a próxima verde E para subir, a mesma coisa Inclusive, eu estou comprado aqui no mercado O que acontece? Primeira vela que aparece a setinha Arrow Em inglês Setinha verde, você faz a compra Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí de forma clara e rápida Na prática Vamos lá Cadê o MetaTrade? Então está aqui Meus amigos, eu estou com ele compradinho aqui Vamos ver Vou ganhar aqui Quantos centavinhos? Vamos lá 43 centavos Então deixa ele aqui Estou usando no gráfico de 5 minutos, tá? Então, como que funciona aqui? Deixa eu voltar Se eu tiver sem curtidas e sem comentários Eu faço um vídeo aí ao vivo Operando no Forex, tá? Então aqui é simples, meus amigos Ela veio aqui Começou a aparecer a tendência Apareceu a primeira vela acima Deixa eu dar um zoom aqui Deixa eu dar um zoom para ficar bem claro Eu já... Aqui Vamos começar pela tendência de alta, tá? Então deixa eu abrir aqui Beleza Ferramentinha Vamos tentar Então qual é o ponto de entrada, Matheus? 2 Você vai observar duas tendências, tá? Você vai aparecer A primeira vela que abriu acima Acima do que, Matheus? A primeira vela que abriu acima Da linha média Que eu já vou te mostrar qual E apareceu a setinha Então primeiro Linha média 2 Deixa eu pegar a seta aqui Que está azul, está confundindo, né? Então, ó Primeiro, linha média A vela está acima Segundo A velinha Não tem segredo Deixa eu dar um fim Iniciar Então, ó Número 1 Vocês estão vendo aqui, ó 1 Acima da vela O meu número ficou horrido Tá? Número 1 aqui, ó Vela acima da linha média Tá? Certo? Número 2 Tô, tô fazendo bem devagarzinho Para te entender Número 2 A vela abriu acima E a setinha acima Olha ela aqui Aqui É uma compra Você faz a compra Onde você vai colocar o stop loss, Matheus? O seu stop loss é aqui Bem embaixo da linha média Se você quiser ter uma segurança Embaixo do pavio da última linha média Da última vela que abriu para baixo, tá? Seria aqui o seu stop móvel Onde é o take profit? Na primeira seta vermelha Sem segredo nenhum, meus amigos E agora em 4 minutos e 44 segundos Tirando já a introdução Você aprendeu como fazer uma entrada no mercado financeiro Se a gente tivesse comprado aqui Nessa vela aqui Certo? Abriu aqui Até a setinha vermelha 158 pips 158 pips vezes 10 centavos de dólar Então vamos lá, ó 158 pips vezes 0,10 centavos de dólar 15 dólares Se eu estivesse operando no 0,01 Meus amigos, não comece Você que tá começando Não comece muito grande Com um contrato 0,05 0,01 Comece 0,01 0,02 Toma um stop Volta pra 0,01 E vai subindo Vai subindo Até uma hora que você Não vai mais retroceder Você vai só ganhar pontos, tá? Mesma coisa aqui, ó Vamos fazer pra queda Vamos lá Ah, Matheus Onde eu faço a entrada? Olha aqui Olha esse aqui Um exemplo muito legal Ó Esse indicador Ele é muito bom Pra quem faz scalp No mini índice, mini dólar, tá? E no forex também Ele mostra Galera Primeira Primeira seta que apareceu Essa daqui Abaixo da vela Abaixo da linha média Vocês viram? Sem segredo nenhum O que que é? Abaixo da linha média E a setinha pra baixo Certo? O stop loss, Matheus Onde eu colocaria? Na linha média O stop loss é aqui Tá? Agora você percebe Deixa eu dar o zoom Não vai dar pra dar o zoom, né? Que não pegou o preço, né? Deixa eu dar mais um zoom aqui Ver se vai dar Não, não dá O preço não pegou, meus amigos Ó Na linha média, ó Apesar do pullback Ele não pegou Olha aqui Não encosta Tá? Ah, Matheus Até onde eu vou deixar? Até a próxima seta verde aparecer Simples Você vai vir aqui Fez a compra aqui Certo? O mercado desceu Ó Subiu Mas não pegou na linha média Então não pegaria o seu stop Ó Desceu Subiu Mas aí, ó Ele continua indicando Ó Vermelhinho Vermelhinho Desceu Subiu Se você tivesse no stop imóvel Pegaria aqui a sua saída, tá? Mas não é o caso Essa é uma estratégia pra você ficar na frente do computador Pegaria aqui nessa saídinha aqui Vocês viram? Que o mercado não é em linha reta Ele sobe e desce Então aí, ó Você acabou de aprender Na alta e na queda em sete minutos Quantos pontos daria aqui, Matheus De forma clara e rápida? Ó Se ficaria negativo aqui, ó Por volta de 21 pips Que não é muito E vim até aqui, ó Tá? 193 pips Então cadê a calculadora? 193 Você lembra aí? 193 A gente sabe que o microcontrato de fora quiser 0,10 centavos 19 dólares Com mais 15 Então 19 com mais 15 34 Vezes 5 reais 170 reais no dia Vezes 20 dias 3.400 reais Vocês viram, galera? Totalmente gratuito A única coisa que eu peço pra você Não tô com segundas intenções Não tô querendo vender nada Só quero que você se inscreva no meu canal Tá bom? Eu quero receber e-mail de você Olha aqui, ó Fiz a entrada aqui Posso até... Qual conta é essa daqui? Essa daqui Vou deixar aberta Que é um microlote só Tá? Vou deixar aqui Subir o stop loss Pra cá Beleza Vou deixar ela aberta Enquanto eu mostro pra vocês Como que faz pra instalar, meus amigos? Vamos lá Trash road arrow Então deixa eu abrir aqui Primeira coisa O que você vai fazer? Vamos lá Ferramentas Mercado Vai vir aqui e vai aparecer pra você aqui Certo? Você vai entrar nessa tela Lembrando, tá, galera? O MetaTrade 5 Ferramenta Mercado Atualizou Se você não atualizou Seu MetaTrade Atualize, tá? Vem aqui e ajuda Verificar a atualização Versão mais recente, tá? Você atualiza ele aqui Ou então Se você não atualizou Você vai apertar Ctrl T E vai na abinha Mercado aqui embaixo Também funciona, tá bom? Tô lembrando Porque é atualização recente Então vamos lá Mercado Indicadores Aqui, galera Deixa eu botar em Exibir Pra mim lembrar o nome dele Porque é muita coisa na minha cabeça Agora já são 8h40 da noite Já operei Tá? Então vamos lá Eu venho aqui Digito Você tem que digitar exatamente igual Porque o que acontece? Depois dessa atualização O MetaTrade Não tá identificando Maiúsculo e minúsculo Ou seja Se você digitar tudo maiúsculo Não vai achar Tudo minúsculo Não vai achar Então digita desse jeito aí Que eu tô digitando, tá? T-H-R Vamos ver se ele já aparece Então vamos lá T-H-R Hold De esperar Espaço Vamos lá Será que é isso? Espaço Arrow Foi Trash Hold Deixa eu ver uma coisa Cadê? Deixa eu botar gratuito Grátis Cadê? Nossa, tem bastante, hein? Vamos lá Deixa eu pegar ele aqui Já sei que é grátis Agora T-R Vamos lá T-R Vocês estão vendo, né? Que eu tô procurando aqui o nome R-S Hold Acho que é isso, hein? Vamos lá Vocês viram? Até eu que já tô acostumado A usar o indicador Tô apanhando espaço Arrow Que é de seta Tá aí, ó M-A-T-R Hold Tá? Escreva igualzinho Eu tô escrevendo aqui Ou igualzinho Tá aqui, ó Tá vendo? Atrás da minha cabeça Pra você não ter dificuldade Simples Ele está aqui Tá bom? Ele mostra mais ou menos aí Aí você clica em Download Fez em Download Ele vai abrir exatamente Essa tela aqui do lado Se não abrir Você vem aqui em Exibir Mercado Aí vem aqui em Exibir Tá vendo? Mercado Ele vai vir aqui em Navegador Você vem na aba Mercado Tá? Market Se tiver em Português O seu, Mercado Se tiver em Inglês, Mercado Essa daqui É o que a gente vai usar Depois de instalado Você vai vir nele aqui Clicar e arrastar pro ativo Pode deixar as cores padrão Valor padrão Tá? Você já vê ela aqui Vamos lá Olha a diferença que dá Uma hora ele tá dando aqui pra baixo Mas se a gente descer pra 5 minutos Tendência de alta Você tá vendo? Vela por vela Por isso você precisa escolher O tempo gráfico Que você vai estar utilizando Tá bom? Vou ver o Trend máximo Vou botar aqui 10 minutos Vou fazer um Stop e move Tá? Então feito isso Galera Qual que é o próximo passo? Você Vamos incluir A linha média Tá? Deixa eu tirar a grade Que eu não gosto Então você vem em Inserir Indicadores Você vai achar aqui Em Tendências Move Arrendment Tá? Que é linha média Então você vai pôr uma linha de 22 Tá? Simples E Na abertura Tá? E legal E o interessante Que eu botei a linha média aqui Ó Meu Stop Loss Ele já subiu Então eu já tô positivo 13 centavos Vocês estão vendo aqui? O que acontece? Ou seja Já tô positivo 13 centavos Eu pago 4 por operação Não tenho mais prejuízo Mas se tivesse com uma Com uma quantidade maior de lote Podia ser 1,30 Podia ser 130 Então esse é o lance aqui Tá vendo? Olha Ele tá mexendo Como que eu fiz? Cliquei em botão direito do mouse Em cima da linha que eu tinha a operação aberta Mover perda máxima E os 10 pontos Tá bom? O Robson Que é o nosso membro do canal Depois eu vou passar esse vídeo pra você Quando for pro ar Então essa é a estratégia A gente utiliza aqui A linha média Deixa eu mostrar pra vocês 22 Deslocar zero Simples na abertura E ok Então é aquele lancezinho Seta acima da linha média É compra Seta abaixo É compra Quando você sai Quando aparecer a primeira seta vermelha Mas nesse caso Eu programei pra fazer sozinho O que eu posso fazer? Agora eu posso sair Comer uma pizza Tomar uma coca Tomar um café Eu voltar Eu sei que eu não vou ter um lucro total Maximizar meu lucro Mas eu sei que eu não vou ficar no prejuízo Com essa estratégia Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso fique alguma dúvida Comente abaixo Eu tô aqui pra ajudar Eu trago todos os dias Dois vídeos por dia Trago os indicadores gratuitos Lembrando, tá? Tem alguns indicadores Que é gratuito hoje Por exemplo, dia 8 Dia 10 do 6 E chega no dia 15 Dia 20 Não é mais Então, hoje No... Vamos lá Deixa eu abrir ele aqui Pra quem opera forex Em dólar pra JPI Então de USD pra INHENS Ele é gratuito USD pra INHENS, tá? Então vamos lá A força provém da capacidade física Não provém da capacidade física Provém de uma vontade indomável Então, meu amigo Você precisa ter vontade de vencer Não desanime Bola pra frente Força Se não acerta esse indicador Veja outro Temos várias playlists Eu tô aqui pra ajudar Pare de botar a culpa nos outros Comece pouco Comece baixo Comece com um pouquinho 10 dólares 20 dólares Ajunte Faça um outro trampo Consiga o dinheiro E vai lutando, tá? Tenha essa vontade, assim A força que você quer E aí por dentro Aquela alegria de ter gain Pense nisso Quando você estiver operando Faça o gerenciamento de risco Você consegue Se eu conseguir Você consegue, tá bom? Não precisa gastar dinheiro aí Comprando assinatura mensal Comprando mensalidades Pra você fazer cursos Pra você receber resultados Galera Se você fizer a análise Que eu ensino aqui É impossível você não ter gain No mercado, tá? Obrigado por assistir esse vídeo Caso tenha alguma dúvida Ou sugestão Comente abaixo Porque o seu comentário Pode ser tema do próximo vídeo Temos o link do Telegram Na descrição Se inscreva no canal Se você gostou Desse conteúdo maravilhoso E gratuito E não se esqueça Que juntos somos melhor E que nem tudo é dinheiro Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau